Nossa, já deixei me ver, já me fudi. Será que todos vão agachar? Poder primeiro ficar aqui já certinho. Se todos vierem agachar pra atirar, eu acerto eles, mas pior se o cara atirar em pé. Errei. Um tiro do cara tirou minha mira. Mas de qualquer forma, acho que eu ia errar. Cara, eu gostei uma bomba que não precisava. Tá, tô gostando da bala da minha magno toda, acho que já posso parar de usar ela. Deixa o colete aí. Por enquanto. Salvar meu progresso, apesar de eu ter gastado muita bala. Já vi, não sei como eu posso salvar aí. Cara, não sei como eu posso salvar esse cara. Ah, eu acho que eu sei sim. Calma, não posso ser esmagado. Calma, não sei como eu posso salvar. Calma, não sei como eu posso salvar. Não, basta de cair, tô de boa. Eu tenho que achar o cientista certo. Gastando tudo agora. Chegou mais um exército. Agora chegou mais um exército. Ajudou a repravada. Caralho, esse cara aguenta a bala demais, mano. O cara desapareceu ali em cima. Ai, não. Ah, o de doze não. O de doze não. O de doze machuca demais, maluco, na moral. Olha a mão do cara toda deformada. Tudo errada segurando a arma. Tá, eu já salvei o cara aqui? Não, né? Eu não salvei meu progresso. É bom que eu passo todo o caminho aqui antes. Vou quebrar tudo aqui para ver o que tem. Ai, meu Deus, olha o que eu achei. E o cara fica muito bom. Alho? Doente aqui para ver o que tem aqui. E começar agora? Quer pensar com ele? Não. Eu estou com medo que não sou do Dr. Rosenberg. O que é isso? O que é isso? Não deu! Tive que fugir por causa da granada, era o que eu queria Perde vida pra caramba já Morre de graça Nossa, quando acabou a bala Cara, perdi muita vida de novo, pode matar o cientista? Foi de base Cara, os bichinhos são muito do mal Tem um vivo ainda Ó a dancinha Caralho da minha vida Que arma que ele atacou com tanta vida Ele atacou uma pistola É a magna? É a doze? Mas cara, foi vida muito rápido E eu não salvei de novo né Eu sou uma anta, cara Lembrar de quebrar a parada e salvar Cara Acho que morri demais já nesse game Quase que eu peguei Foi o seguinte Será que se eu pegar aqui já abre ali? Não Eu não posso deixar ninguém passar, cara Passar vai dar muita dança Caralho da minha vida Ó a vibe aqui Quase que o nosso seiro burrou tudo É burro aqui Ah Não, eu tenho medo que eu não sou Dr. Rosenberg. Não, eu tenho medo que eu não sou Dr. Rosenberg. Não, eu tenho medo que eu não sou Dr. Rosenberg. Eu sei que não é a minha esquerda vivo ainda. Tá matando cientista. Matei todos. Nossa, tá vindo mais. Pega o negócio, olha aí, feliz. Bom, ainda tem colete ali. Eu acho que tem vida perdida nas caixas ainda. Cara, mas que... Foi só salvar o meu progresso que eu consegui passar da parte a mole. Jogo tosco. Dá vida, dá? 81. Quero mais vida, quero chegar em 100. 100. 100 de vida. Granada ainda. Caraca, nem acredito, mano. O cara lá no fundo. O cara lá no fundo. Seu meio que não me viu. É de costa, né? Ah! Não tem nenhuma comunicação entre eles. Nem vi, acho que é só uma bala. Quer dizer, eu ainda tenho uma bala, mas... Eu não quero gastar. Não tem load, então os caras podem vir até esse mapa aqui. Até essa parte aqui. Agora se eles voam vinho ou não, não sei. Acho que tem uma bala de magro que não era pra usar. O cara me atraindo pra armadilha. Ah, eles não vêm até aqui não? Vou botar na pistola. O combate. Eles não ficam me bugando fazendo a parada mentirosa? Você é mentiroso também. O combate. Põe a cara aí. Tem mais gente viva que eu sei. Mais de dois então. Esse que acabou de gritar e tinha um à direita aqui. Ai! Tem um tanque também, mano. Cara, os caras estão errando tudo. Tem um campo de força. Ele que não tá deixando o tiro deles passar pra cá, eu acho. O problema é que tem um tanque ali, mano. Vou botar a cara e o tanque já olhou pra mim como nervosíssimo. Ainda tem mais soldado. Eu não estou vendo esse soldado. Eu não estou vendo esse soldado. Agora eu vi. Protópico. Não estou vendo esse campeão. Vou botar para brindas. Vai ficar com anda em Garcia. Olha. Eu ir Bitcoin de fluta bem. Tá邀 vamos buscar até que ainda fosse muito grandegenerationista. O que tem isso aqui para nós tranquilamente. Ok, vou pegar o lança-missil até a pouquinho. Não sei onde está esse lança-missil, mas... Quebra essa caixa aqui para mim também. Obrigado, aquela dali. Vamos ver essa criatura também. Tá me vendo não? Como é que não está me vendo? Eu não sabia o meu progresso, olha a zoeira que estou fazendo. Ai meu deus, que bonito! Vai rodar até a leite. Quebra essa porta aqui, quero ver se você consegue. Não vou tomar dor, eu acho. Estou bem, não. Eu salvei meu progresso. Eu falei da zoeira. Cara, eu falei da zoeira. E o jogo conseguiu me matar mesmo assim. Ah, o lança-missil aqui. Olha o cara lá no fundo. Perdi minha única bala, mas perdi com gosto. Ai, perdi colete. Por que você fez isso, seu tanque malvado? Ah, tem parede, tem teto aqui. Não sabia que tinha teto. Ai, não, já sei o que vou fazer. Perdão, gente. Perdão, perdão. Perdão, gente. Perdão, perdão, perdão. Ai, está me vendo? Não. Cara, que bug. O bicho não está nem olhando para mim. Não está nem olhando para mim. Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Vou fazer ele rodear de novo. Eu vou subir em cima dele de novo e vou já... Apesar que eu não estava nem feito isso. Estou enrolando demais para fazer as partes bestas. Morri. O que eu ia fazer não vai dar certo. O bicho vai me acertar antes mesmo. Ele não quebrou a caixa. Eu vou salvar aqui para não fazer besteiras de novo. E é assim que você descobre o quanto de damage está faltando para o negócio de explodir. Quem diria que um pé de cabra pode derrubar um tanque não é? Mais um hit. Dois. Vai com dois hits. Mais dois hits. Um. O próximo hit eu destruo isso aqui. Atirando na fazenda. Valeu. 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 É, gente, foi isso aí. Dá pra ter passado sem destruir? Dá pra. Mas o bicho fica brincando tanto de ficar me matando várias vezes. Só que eu também gosto de ficar brincando de matar várias vezes. Não sei o que tem aqui. Pensei que ia ser só uma parede fechada, que é o lugar onde estava o tanque. São duas só, uma. Uma só, ótimo. Caralho. Quase que eu tomei dono de bobeira. Caralho, você levantou. É, minha tabela ainda é a melhor, rapaz. Não tem nada. Salvar aqui. Quebrar tudo. Que vontade de bater nisso, só que deu agora. Ué. Eu sei que ia ser uma parada que ia me matar. Tem que fazer isso, na verdade. Pra poder arrombar a porta ali, né. Ó, os caras tão nervosos ali já, hein. Ó, os caras tão nervosos ali já, hein. Salvar de novo pra não ficar batendo no último. Não me viu? Não me viu? Ah, viu. Enquanto eu não precisar tratar com ele, é óbvio que eu não vou tratar. Tá pegando, não sei. Acho que tá. Salman Khan. Caraca, gente. Tá, uma guerra, maluco. Isso aqui, hein. É uma desgraça de matar esse cabelo. Cara, agora que eu me repararia, a versão blue shift, é a versão que você quase não mata alienígena. É só, é só, é só, é só soldado mesmo. É a parte mais difícil do game. Cara, por um momento eu pensei que o cara tivesse morto, eu tivesse atirando num cadáver, mano. Uh, o jogo tá dormindo aqui. Tem mais, não tem? Tem. Eu não sei se meu tiro tava pegando nele, o cara não tá nem se mexendo. Cara, porque a hora que eu vou dar o tiro o cara se mexe, desgraça. Calma aí, eu não tô salvando, né. Caraca, olha, eu ia botar a cara aqui sem salvar. Cara, vai ter muito mais inimigo aqui. O que eu queria era uma Magno. Não, mas eu tô satisfeito com a vida cheia e com outras armas que ainda são. Tem mais granadas aqui no chão pra... Pra mim e a minha tranca. Antes de quebrar as caixas, eu quero dar uma volta por aqui, né. Provavelmente vai ter alguma coisa a ver com esse trilho aqui, de eu mexer. Bom, pelo menos assim a gente tem granadas. Enquanto eu tiver com a vida cheia, eu posso quebrar aqui tudo tranquilo. Não vi como eu coletar a vida. Pra ficar gastando com a vida cheia. Ó, a vida aí no chão. Tá nas vidinhas. Só que agora o companheiro vai pensar, eu tô quebrando o cenário, não vai ter lugar pra me esconder, né. Tem uns lugarzinhos pra me esconder, mas um lugarzinho muito mixuruca. Ó, já salvei a merda que eu fiz. Mais colete, mais escudo. Ah? Eu não consigo abrir já, me dá um vento aí. Ah, eu não consigo abrir já, me dá um vento aí. Ah, eu não consigo abrir já, me dá um vento aí. Ah, eu não consigo abrir já, me dá um vento aí, 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 me dá um vento aí. Tem que fazer ele quebrar aquela porta ali, eu acho. Ou não. De repente eu tenho que salvar o calango mesmo. É pra ser jovem. Eu não consigo abrir. Eu não consigo abrir. O que é o status do freeman? Sim, eu sou Dr. Rosenberg. Mesmo que eu não sou muito orgulho de admitir, visto que eu sou partecipado por tudo isso. Como você conhece meu nome? Oh, eu entendi. Pôr Harold. Sim, nosso plano foi chegar em um dos produtos de protótipos. Isso envolvido algo que poucas pessoas na faculdade são autorizados para saber. A mesma tecnologia que trouxe essa catástrofe também poderia ser nosso único caminho. Você vê, eu estava envolvido no trabalho muito early na tecnologia de teleporter, longa antes o complexo de Lambda era até construído. Pode ser suficiente para o trabalho do antigo de... Fala demais. Eu buguei a fala dele, que legal. Desculpa, gente. Perdão, gente. Eu não resisti. Acabou. Talvez eu pudesse ajudar você a aumentar você através dessa venta no cilindro. Se você for sucesso, você pode levar esses soldados por surpresa. Vamos tentar isso. Vai mudar a pepé? Cara, eu não tenho uma arma decente para matar soldado, cara. Bora, calão. Levanta a minha coisa aí. E? 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 Nossa, o cara comeu com essa granada. Gastar a munição com força. Ah! Ah! E? Pegou um grupo para me acertar. Não tem nada para botar a granada ali para quê? O que é? Oi, foi chou Tss, vai ser lá Se quer ter mais um view. É, tá mais tranquilo do que eu pensei nessa parte. Esse aqui sofreu bem mais. Tá salvo, hein, jovem. Agora você escolhe se quer cair dentro ou se quer meter o pé. Não, não, não! Se ali é o caminho certo e vai dar load, eu quero vir aqui e buscar... Essa coisinha que eu tô deixando pra trás, né. Só o colete que eu tô deixando... Não lembro onde eu tinha visto o colete. Ah, ali dentro da casinha. Prato, agora eu tô feliz. Tá aí com 100% aqui do aproveitamento do game, né. Mais calão do Gil. Começo a me arrepender de ter pego o colete. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo isso. Boa! Eu podia jurar que ele tinha me dado dano. Ué, a granada quebra isso daqui, esse vidro? Ah, eu to agarrado na parede! Caraca, dá umas raio desse bugzinho. Saí e não consegui voltar para a mesma sala de onde eu vim. Caraca no chão. Pois eu pego. Ai, vou encher minha vida toda de novo. Caraca, vontade de beber refrigerante e chocar, hein? Depois eu pego o capacete, dá um endo aí. Eu perdi mais vinte de vida e já pego. Vinte de colete, que eu quis dizer. É, eu já estive aqui. Ah, é parecido, aqui tava quebrado. Aqui vai ter uma escada. Ai, meu Deus, meu Deus! Boa, pardal! Boa, pardal! Minha própria granada. Não fiz nada. Mais um vivo. Vai voar também? Nossa, os caras gostaram de se matar. Perdeu o corpite. Ah, vou pegar o capacete ali, os bichos se mataram. Quer dizer... Não é que eles se mataram. Eles... Ficaram empolgados ali. Salvar de novo. Salvar de novo. Andando nesse pequeno chão. Porão! Porão! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Gente, chega né? Já jogamos muito por hoje. Já tô muito tempo jogando aqui. E aí... Em linha reta aqui direto. E... Eu tenho que dormir, que eu tô meio que passando mal. Eu tô... Uma semana péssima. De saúde. Eu vou... Descansar um pouquinho. E... No próximo vídeo. A gente da continuidade nesse game aqui. Então é isso. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Valeu!